Olá, gente linda! Bom dia, paz do Senhor! Sejam todos muito bem-vindos! Se você tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, prazer! Sou a Ana, aqui criadora do canal Ana Paula Crochê e Barbante. Sejam todos muito bem-vindos aqui com esse friozinho gostoso, vindo-se no próprio ateliê de vocês, tá bom? Fiquem à vontade e vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, é o seguinte, como que vocês estão se preparando para o fim de ano? Em relação a tudo, em relação à pronta entrega, ou revenda, ou encomenda, material? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, dizer para vocês como eu estou me preparando. Então se você gosta desse tipo de vídeo, ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, e deixe o like de vocês aí, tá bom? Ative as notificações também todas, sabe por quê? Essa semana, falaram para mim, esses dias atrás, falaram para mim assim, Ah, Ana, eu sou inscrita aqui no seu canal, mas o YouTube não me notifica. Gente, isso pode ocorrer, então você precisa ver se o seu sininho está ativado em todas, tá bom? E você também precisa interagir com o canal, deixando o like, comentando, porque daí o YouTube vai entender que você gosta aqui do meu canal, entenderam? Aí ele vai começar a notificar vocês, tá bom, meus amores? Bom, então vamos lá. Então, gente, eu parei com as encomendas, lembra que eu fiz um vídeo há poucos dias atrás, acho que um mês e meio, mais ou menos, e falei assim que estava dando um tempo nas encomendas, pelo menos nos próximos meses, até julho, agosto, alguma coisa assim. Porque eu estava focada em outras coisas e eu não consegui dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Entrou uma encomenda para mim agora, para dezembro, muito grande, gente, de tapetes, né? Joguinhos de banheiro. E eu vou precisar me dedicar a essas encomendas. Só que vocês também sabem, quem já me segue há algum tempo, é que eu também tenho uma revendedora. E eu preciso estar mantendo essa revendedora todo mês. A princípio, nós estávamos trabalhando a cada 15 dias, mas realmente não estava dando para mim, nem para ela também, porque ela não trabalha só com isso. Então, a gente entrou num acordo e decidimos fazer uma vez por mês. Os meus outros dois canais, para quem também já sabe, né, que também já me segue há bastante tempo, já sabe disso. Eu não estou conseguindo ter tempo para gravar videoaula, gente. Isso significa que eu não vou ficar mais com aqueles canais? Não! Eles estão lá paradinhos, mas quando eu tiver um tempinho mais tranquila, aí eu venho já gravando passo a passo e ele está lá, tá bom? Vou deixar o link para vocês aqui, se vocês ainda não conhecem os meus canais de passo a passo, crochê e barbante para destros e também o crochê e barbante para canhotos, tá bom? Então, assim, está um turbilhão de coisa, ó, para vocês verem aqui, ó. Tem encomenda aqui para entregar, né, bastante material aqui, pano de prato para trabalhar. Então, assim, está bem movimentado aqui no ateliê. E como que eu estou organizando essa minha rotina, gente, para o final de ano? É da seguinte forma, nós estamos agora, para mim aqui hoje, né, não sei que dia esse vídeo vai subir para vocês aí, que dia vocês vão assistir, mas para mim aqui hoje é dia 21, 21 de julho, eu acho, 21 ou 22. E eu já estou me programando para dezembro. Como? Eu estou me preparando em questão de material, gente, até estava conversando isso com uma colega. Vocês estão vendo aqui? Gente, só um momentinho, por favor, que a minha abençoada tia começou a gritar lá, que é a minha papagainha que vocês já sabem, já viram lá no Instagram, né? Então, calma aí que eu vou tirar ela daqui e já volto. Voltei, meus amores. Aproveitei também para fechar um pouco a cortina, porque eu vi que estava dando muito reflexo, né? Então, fechei um pouco as cortinas. Então, gente, eu estou preparando aqui o meu estoque de barbantes, né? Então, assim, eu acho uma dica válida, boa, para mim, ela é útil. Ano passado, eu sofri muito, porque eu não achava barbantes vermelhos e amarelos. E a gente sabe que agora, final de ano, vermelho é uma das cores que mais sai. Então, o que eu fiz? Já faz uns dois meses que eu estou comprando barbante, né? De acordo com as minhas condições, aos pouquinhos, mas estou comprando para deixar estocado. Pode ver que tem vermelho, pode ver que tem um amarelo. Mas, olha só, lá atrás não tem. Então, seria bom que tivesse mais. E assim, eu estou pretendendo seguir até final do ano. Se der para eu comprar esse mês, vou comprar mais um pouco. Se der para comprar mês que vem, compro mais um pouco. Porque, para mim, isso é válido, gente. Eu trabalho com revendedora, com encomenda, com as prontas entregas. Então, para mim, é bom ter barbante estocado, né? Eu estava assistindo a live de uma amiga, no qual ela dizia, assim, que a gente pode deixar estocado desde que a gente use o barbante, né? Trabalhe com bastante. Não adianta nada você deixar o estoque lá de barbante e você não faz crochê, né? Ah, vou pegar um pouquinho hoje, ah, semana que vem pego mais um pouco. Daí não, porque daí o dinheiro é jogado fora. Mas, se você trabalha bastante, assim, todos os dias, está trabalhando, produzindo muito, vendendo, é bom você já pensar nisso, né? Para depois, quando chegar lá para outubro ou novembro, você não sofrer com falta de barbante, certo? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Inclusive, com linha, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver lá atrás de mim, ó. Eu estou precisando comprar linhas. Então, assim, eu já estou me organizando aqui, me fazendo um planejamento para eu comprar, né, algumas linhas. Porque o que eu tenho, dá para eu produzir nos próximos meses, né? Acho que uns dois, três meses, acho que dá, não sei. Mas eu preciso renovar esse estoque, comprar cores diferentes, deixar aqui, sabe, gente? Justamente para eu não sentir falta, não ter falta deles quando eu precisar. As encomendas, eu realmente parei. Eu já até modifiquei lá as configurações lá no meu WhatsApp e tudo mais, para poder deixar notificadas as pessoas que eu não estou pegando mais encomendas. Geralmente, como que eu fiz nos dois últimos anos? Eu abri a agenda de Natal, né, de final de ano, em agosto. E quando era ali no finalzinho de setembro, comecinho de outubro, eu já fechava essa agenda para dar conta. Só que devido a essa encomenda que eu falei no começo do vídeo, que entrou, né, são 40 peças, gente, de encomenda. Eu prefiro dar prioridade para ela, certo? E eu tenho a minha revendedora, então é muita coisa. Então, minha agenda de dezembro já fechou. Não estou pegando encomendas mais esse ano. Só a partir, né, vamos ver como vai caminhando as coisas. A princípio, quem está me procurando, querendo encomenda, eu estou pedindo para voltar e entrar em contato em janeiro, porque não dá mais. E eu tenho algumas outras encomendas que eu ainda estou fazendo. Então, eu tenho que juntar as encomendas que eu tenho que fazer, as que eu já estou fazendo, né, dessa cliente, de outras clientes, tudo mais, da minha revendedora. Então, fica muito corrido. Então, nessa parte, eu estou me planejando como? Além de comprar os barbantes, né, as linhas, pano de prato, como eu tenho falado, é uma coisa que sai muito, gente. Já deixa estocado aí, se você quiser fazer vendas no final de ano. Eu já estou comprando, ó, comprei vários panos pés de galinha, comprei 50. Já comprei, comprei até uns panos alvejados, que eu já vendi. Comprei, é, panos extra glitter. Então, assim, eu sempre procuro ter o material. O bom de você ir estocando e comprando é que você vai gastando aos poucos, modo de dizer, né, porque, já pensou? Puxa vida, não tenho barbante, não tenho linha, não tenho pano, aí você vai comprar tudo de uma vez, vai ficar muito mais caro. Então, ó, nessa parte, eu confesso que eu estou tranquila. Nessa parte, a minha cabeça não está fervendo quanto a isso. Na verdade, eu não estou com a cabeça quente, assim, em nada, porque está tudo muito bem organizado aqui para mim. Eu já, é, coloquei em ordem o meu material. Mês a mês, estou comprando aquilo que eu posso. Ah, Ana, mas como? Daquele velho jeito que eu sempre digo para vocês. Fez uma venda, tira a metade, né, se você divide o seu dinheiro em dois, então, divide a metade para você e outra metade você divide para o seu material. Ah, mas eu divido em três. Então, divide as três partes, mas você tem que ter uma parte, uma reserva para compra de material, tá bom, gente? Senão, não tem jeito. Se você faz lá um tapete, vende, gasta todo o dinheiro, daí é complicado, daí não tem como mesmo você estocar aí ou comprar fio, material para trabalhar. Em questão à minha revendedora, as encomendas também, já falei, é isso. Em questão à minha revendedora, eu vou dar prioridade para ela também. Se eu não tivesse com a minha revendedora, eu não iria fechar a minha agenda de dezembro, não. Não iria. Mas como eu tenho, né, a DAI, eu preciso repor todo mês, todo começo de mês, como que eu estou fazendo? Estou trabalhando o mês inteiro em várias peças. Sempre estou mostrando para vocês em vlogs. E quando eu vou entregar a encomenda, eu mostro o pacote todo, passando o valor que eu faço para ela, né, mostrando ali. E estou fazendo isso. Só que, nesse intervalo que eu estou produzindo, faço uma encomenda e faço uma revenda, né, uma para a revendedora, aí faço uma encomenda e faço outra peça para a revendedora de novo, eu já estou me preparando, fazendo uma peça para final de ano para a minha revendedora, certo? Ela já solicitou algumas coisas para mim, né, então já estou aqui deixando anotado. Tudo está anotado para eu não me perder, pessoal. Então, eu preciso anotar, é bom que você também anote. Está tudo anotadinho o que ela quer, né, aquilo que para ela tem mais saída. E eu vou fazendo. Então, por exemplo, vamos supor, ela quer um jogo de suplá, um exemplo. Só que esse jogo de suplá é para dezembro, então eu estou produzindo a minha encomenda, terminei uma encomenda, já vou lá, já pego uma peça da pronta entrega, que é para a revendedora, já faço ali um tapete para ela também. E aí, eu já faço uma peça para o Natal. Por quê? Porque, por exemplo, se eu consigo mandar 10 peças para ela em setembro, 10 peças em outubro, um exemplo, tá, gente? Gente, em dezembro, no comecinho de dezembro, eu quero mandar o dobro. Se eu conseguir, é claro, né? Se eu conseguir produzir, eu não quero mandar 10, quero mandar 20. Porque eu sei que a minha revendedora vende, gente. Não estou falando que vocês têm que fazer isso. Eu estou dizendo como eu estou fazendo, ok? A Dai é uma revendedora que vende muito bem. Então, eu sei que eu posso forçar um pouquinho mais. Ela mesma já me pediu isso. E ela é uma pessoa que vende, me paga certinho. Todas as revendas que ela já fez para mim, ela já me pagou. Já está pegando mais. E ela vende rápido. Então, para mim, compensa e para ela também. Porque eu não estou ganhando sozinha. Ela está ganhando também. Então, essa dica de revendedora é muito boa. Eu sempre estou passando no vídeo. Nos vídeos aqui para vocês. Se você tem alguém da sua confiança, pede para essa pessoa. Entra ali como se fosse uma sociedade, né? Fala com essa pessoa, esse revendedor, essa revendedora vender para você. Você vai produzir e ela vai vender. Ou ele, né? E aí, vocês dois vão sair ganhando, tá? Eu tenho aqui, vou deixar para vocês aqui abaixo, dicas de como eu consegui revendedora, quanto que eu pago e tudo mais. Vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem entender melhor sobre esse assunto. Tá bom, meus amores? Hoje mesmo é mais para poder dizer a vocês como eu tenho me organizado. Então, eu tenho me organizado dessa forma. Com os materiais, comprando pouco a pouco, sempre mantendo o estoque, não deixando acabar. Tá bom? E focando apenas nas encomendas que eu já tenho, mas a minha revendedora. Não estou pegando mais encomendas esse ano, né? Para não me sufocar demais. E quanto à produção, eu procuro produzir desse jeito. Faço uma para a revendedora, faço outra para a cliente, certo? E nesse meio tempo, eu ainda produzo alguma coisa para o final de ano, tá? Para dezembro. Só que, gente, eu consigo dar conta dessa forma. Eu consigo produzir mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu começo uma coisa, eu paro, vou na outra, eu pego. E no final, eu concluo tudo dentro do prazo. Eu consigo, gente. Nem todas as pessoas conseguem fazer assim. Precisa fazer um tapete? Vai com aquele tapete até o final. Agora eu vou fazer um caminho de mesa. Termino o caminho de mesa e vai. Não há problema. Pode fazer dessa forma também. O que para mim tem funcionado bem é essa forma que eu estou falando. Faço uma pronta entrega, uma encomenda. Ah, e outra dica. Eu tirei todo final de semana para fazer barradinha em pano de prato. Então, de segunda a sexta, eu trabalho com as peças em barbante, né? E no final de semana, eu trabalho com os barradinhos. Ah, Ana, mas você não está tendo folga? Como barradinho é uma coisa bem mais rápida, gente, eu faço assim. No sábado, eu dou aquela faxina aqui na casa, né? Fico mais tranquila no sábado. No domingo, geralmente, é onde eu pego. Se no sábado der para eu começar a pegar nos barradinhos, eu pego. Se não, eu pego só no domingo. Entenderam, gente? Porque não estou saindo de casa mesmo. A gente fica tudo aqui dentro, né? Ainda mais com esse friozinho. Então, para mim, tem funcionado assim. E é isso, meus amores. Acho que eu falei tudo para vocês. Espero ter conseguido ajudar vocês aí a ter, assim, um norte, né? Por onde eu começo? E agora? Final de ano? Como que eu vou fazer? É tanta coisa? Então, começa assim. Vai organizando. Pega um caderno, uma folha e vê aquilo que você precisa de material. Porque eu fiz uma lista, viu, gente? Do que eu preciso comprar. E como eu não tenho condições de comprar tudo de uma vez, eu vejo que é prioridade e vou comprando primeiro. Depois você vê as suas encomendas. Coloca em ordem ali. Ah, eu quero fazer uma pronta entrega. Então, se você equilibrar ali, né? A pronta entrega, a encomenda, a pronta entrega, a encomenda, você consegue manter os dois, né? Então, assim, se você... Ah, vou fazer todas as encomendas e depois eu faço a pronta entrega. Aí, às vezes, fica um pouco complicado isso daí porque você não vai ter muita pronta entrega. Ah, eu vou produzir mais pronta entrega e depois eu vejo a encomenda. Aí, pode ser que você atrase o prazo, perdão, o prazo da sua cliente. Então, se você equilibrar uma encomenda, uma pronta entrega, talvez funcione para você como tem funcionado para mim. Tá bom, meus amores? Espero ter conseguido ajudar vocês. Se gostaram aí desse vídeo, dessas dicas que eu dei, por favor, deixa o like de vocês aí, tá bom? Vamos interagir com o canal para o YouTube também entender que vocês estão gostando, ranquear o nosso vídeo para mais pessoas que precisam também dessas dicas, dessa ajuda, tá? E me sigam lá no Instagram, quem ainda não me segue, arroba na paula crochê barbante. Vou deixar o link para vocês. Lá tem peças lindas para vocês se motivarem, inspirarem, tá bom, meus amores? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Beijos e até o próximo vídeo.